Operação do Ministério Público na região norte do estado prende suspeitos de adulterar leite entregue às indústrias gaúchas. Não sei de nada disso aí. Não sei de nada, que eu já falei. Ministro da Saúde interdita leitos do Hospital Conceição após denúncia de surto de bactérias. Outono com cara de inverno. Frio leva gaúchos a tirar casacos do armário. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Oito pessoas foram presas hoje na região norte do estado acusadas de participar de um esquema de adulteração de leite. Segundo investigação do Ministério Público e Ministério da Agricultura a quadrilha adicionava água e ureia ao produto que era entregue às indústrias. Três empresas transportadoras foram interditadas. O crime é considerado hediondo pelo Código Penal Brasileiro. Por volta das seis e meia da manhã foi deflagrada a Operação Leite Compensado que investigou durante um ano a adulteração do leite cru com a adição de água e ureia. A bebida era distribuída pelas empresas transportadoras LTV, Chiesa e Crisma para indústrias de todo o estado onde já chegava batizada. Para cada mil litros de leite eram adicionados um quilo de ureia e 90 litros de água. Durante o período de investigação de abril de 2012 a maio de 2013 as três acusadas transportaram cerca de 100 milhões de litros de leite e adquiriram 100 toneladas de ureia no mercado. De março até agora nós acompanhamos todos os passos dos empresários, dos envolvidos, dos colaboradores na empreita da criminosa, acompanhando os encontros e fazendo escutas telefônicas até a data de hoje. Eles vão responder pelo crime do artigo 272 do Código Penal que é a adulteração de substância alimentar. Segundo as investigações este é um dos galpões onde o leite era adulterado em Ibirubá sem as mínimas condições de higiene. Aqui os caminhões chegavam carregados do produto e era adicionado água e ureia para aumentar o volume do leite cru. O objetivo era lucrar 10% a mais que os 7% já pagos ao produtor. A fraude foi comprovada através de análises químicas realizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 13 lotes das marcas Lato Vida, Bom Gosto, Mumu e Italaque. Mesmo depois de pasteurizado, a quantidade de formol presente na ureia continuou nas amostras da bebida. Segundo o Mapa, a fraude ocorria fora das indústrias, que são inspecionadas regularmente. O leite adulterado já foi retirado do mercado. A qualidade dos produtos, tanto da matéria-prima recebida quanto dos produtos produzidos, é da indústria. O Ministério da Agricultura atua auditando esse processo e coletando amostras para verificar a ação de que esse processo está adequado. Essas indústrias que apresentaram o leite UHT conforme ao aldeído foram submetidas a um regime especial de fiscalização. Elas poderiam produzir, porém não comercializar. E todas as marcas de leite UHT do Estado, na última coleta, não apresentaram nenhum indício de fraude. Nesta manhã, a operação cumpriu nove mandados de prisão e oito de busca e apreensão nas cidades de Ibirubá, Horizontina e Guaporé. Oito pessoas já foram detidas, entre elas o comandante da fraude no Estado, Daniel Villanova, responsável pelo posto de resfriamento do leite em Selva. Além dele, foram presas as recepcionistas Rosilei Geller e Natália Ungues, da Marasco Comércio de Cereais, o entreposto entre produtores e indústria na cidade de Selva. Elas foram acusadas de copiar informações sigilosas e avisar sobre a chegada de fiscais do mapa. Eu preciso ter esse arquivo. É um arquivo de documentos sigilosos do Ministério da Agricultura que tu copiarásse para facilitar o esquema criminoso. De jeito que eu não é de Deus, eu estou falando sério. Depois foi a vez de prender o casal Alexandre Caponi e Angélica Marques Caponi. Ele é sócio da empresa 3C Transportes de Ibirubá e João Írio Marques e João Cristiano Marques, da Crisma Transportes, todos da mesma família. O filho João levava o leite para ser adulterado neste galpão e o pai auxiliava no trabalho. Na casa foram encontradas também duas armas de calibre .22 e .38 e munições. No momento da prisão, o pai negou a participação da família na fraude apurada. Não sei de nada, eu não sei de nada disso aí. Não sei de nada, que eu já falei. Já em Guaporé, foi preso Leandro Vicenzi, proprietário da empresa LTV, que adulterou 43 milhões e 300 mil litros de leite. A operação ainda apreendeu até o fim da manhã 16 caminhões e amostras de leite em Selbach, que foram enviadas para análise. O leite cru recolhido será encaminhado à indústria para ser transformado em leite em pó. O produto ficará retido até o resultado final dos exames laboratoriais. A companhia Vompar, responsável pela marca Mumu, informou que atende a todas as exigências do Ministério da Agricultura e colocou um telefone à disposição dos consumidores. A empresa Italac afirma que o problema foi pontual e os lotes identificados foram retirados do mercado. A Lativida também informa que retirou do mercado um lote sob suspeita e está à disposição das autoridades para esclarecimentos. A empresa líder da marca Bom Gosto não se manifestou. Já o Sindicato das Indústrias de Leite do Estado condenou a adulteração do produto e informou que todos os lotes com problemas foram retirados do mercado e não estão mais à disposição do consumidor. O Sindicato das Indústrias de Leite afirma também que está confiante na apuração dos fatos e na responsabilização dos culpados. E quem estiver em casa ou identificar no mercado algum produto contaminado pode auxiliar na investigação informando o Ministério Público do Rio Grande do Sul através do endereço consumidor.mp.rs.gov.br. O PROCON de Porto Alegre iniciou a fiscalização em mercados da capital com o objetivo de retirar de circulação o leite adulterado. Em apenas uma rede foi encontrado o produto da marca Italac. A instituição orienta quem ainda possui leite contaminado em casa a ligar para o serviço de atendimento ao consumidor da indústria correspondente para efetuar a troca por outro lote ou eventualmente pedir ressarcimento. A gente pede até que o supermercadista se sensibilize com essa questão da saúde que envolve o consumidor e efetue essa troca. Bom, aquele consumidor que não consegue via comerciante, supermercado e também a indústria, daí ele deve sim procurar o PROCON da sua cidade e efetuar reclamação para que a gente possa ajudar esse consumidor através de um processo administrativo. Especialistas afirmam que não é possível classificar o risco à saúde humana causado pelo consumo de leite contaminado, uma vez que não há informação precisa sobre a quantidade de formol misturada ao produto. Não tem como afirmar que as pessoas que consumiram esse leite vão morrer de câncer por causa disso. Isto não tem como se afirmar. Porém, se a pessoa sente alguma coisa, se a pessoa acha que se expôs com muita frequência a leites desta marca, ela deve procurar o seu médico, o médico da sua confiança, para eventualmente dizer o que sente, investigar algum sintoma específico ou procurar o posto de saúde. A Câmara Temática da Educação retomou os trabalhos nesta tarde durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. Em pauta, um balanço do plano de necessidades de obras nas instituições gaúchas de ensino. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, de 2011 para cá, já foram realizadas cerca de 1.400 obras no Rio Grande do Sul, com investimento aproximado de 208 milhões de reais. É um novo conceito de espaço escolar. O que significa esse novo conceito? Que as escolas têm que ter climatização em todas as peças, elas têm que ter espaço de cultura, de lazer, de esporte, salas de multimeios, refeitório, cozinha industrial, pavimentação do pátio, área verde, acessibilidade total. Estamos recebendo nesse momento todo o projeto de implantação de uma nova arquitetura, um novo espaço pedagógico, um novo espaço escolar. Hoje a gente vem com o ensino médio com mais de mil horas, com mil horas de aula. Nós temos crianças de tempo integral, que ficam sete horas na escola diariamente. Nós temos que repensar esse espaço com qualidade. A Secretaria da Educação também propôs a realização de reformas em 524 escolas. A previsão é de que o investimento seja de 130 milhões de reais. Participando pela primeira vez da reunião, o reitor da URGS destaca o trabalho. A educação de qualidade, ela depende fundamentalmente das pessoas e do espaço que elas têm para trabalhar. Interessante é dizer que essa Câmara, ela faz aquele papel de monitoramento que a sociedade tem o direito e o dever de fazer sobre as políticas públicas dessa área, que é uma área fundamental para o desenvolvimento do Estado e do país. O Tribunal Regional Federal suspendeu a decisão que permitia encerrar a concessão do polo de pedágio de Santa Cruz no dia 29 de maio. Com isso, volta a valer a data de 29 de dezembro para o término do contrato. Segundo o desembargador Luiz Alberto Aurvali, o fim da concessão poderia comprometer a continuidade do serviço público e trazer danos à empresa. Veja depois do intervalo. Ministro da Saúde, Vistoria e Instalações do Hospital Conceição, após denúncia de surto de bactérias. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública para discutir o surto de bactérias no Grupo Hospitalar Conceição. Funcionários do GHC participaram esta manhã de reunião com parlamentares gaúchos. Havia três requerimentos em debate sobre o tema. O surto bacteriano tem preocupado os servidores do Hospital Conceição, principalmente pelo aumento de casos no decorrer dos anos. Em 2011 tivemos 17 casos, informações da própria empresa que passou no Conceito de Administração em Brasília. Em 2012 saltou para 177 casos. E agora em 2013 tem uma média de 25 casos por mês. Então acendeu a luz amarela. Algo tem que ser feito. E uma das situações que nós entendemos grave é a terceirização de serviços. Higienização. O trabalhador fica assim, precarizado, ganha muito pouco, não tem qualquer segurança. Fica um mês, dois meses, quando começa a prender o serviço ele vai embora. E ali depende, não é, higienizar um hospital não é a mesma coisa que limpar um chão de fábrica. É bem diferente, tem que ter técnicas, porque ali tem pacientes que estão entre a vida e a morte. O Ministério Público recebeu da Associação dos Servidores do Hospital um pedido para investigar a empresa que faz a limpeza na instituição. Por ano a União repassa para o hospital 1 bilhão e 200 milhões de reais. O Grupo Hospitalar Conceição é o terceiro maior orçamento do Rio Grande do Sul. Perde apenas para o próprio estado e também para a prefeitura. Foi aprovado hoje por unanimidade que haverá uma audiência pública. Ocorrerá provavelmente no próximo dia 15. Vai ser uma grande audiência porque nós estamos convidando todos os setores que estão envolvidos no setor de saúde. Inclusive o Ministério Público, nós estamos convidando a Secretaria, o Ministério de Saúde e todos os conselhos regionais, todos os sindicatos. E vamos fazer uma discussão bastante ampla. Até porque a importância do Hospital Conceição para a saúde do estado e a saúde da região, ela é muito grande. Então a gente quer tentar ver o que está acontecendo e tentar ajudar. E o Ministro da Saúde determinou a interdição de 15 leitos da UTI do Hospital Conceição em Porto Alegre, devido a denúncia de surto de bactérias no local. Alexandre Padilha realizou vistoria na instituição esta tarde. A notícia de pacientes com bactérias altamente resistentes a antibióticos no Hospital Conceição repercutiu em Brasília. Por ordem da presidente Dilma Rousseff, o Ministro da Saúde veio a Porto Alegre nesta quarta-feira. Em entrevista coletiva, ele confirmou que 18 pessoas foram identificadas com a bactéria KPC, sendo que uma está infectada e outras cinco permanecem internadas na UTI. Mas é, esse paciente, ele é um meio que quando um médico tem contato com essa pessoa, um enfermeiro, um profissional de saúde, um familiar, sobretudo tem contato com as mãos, não lava as mãos de forma adequada, basta ter contato com as pessoas, pode transmitir essa colonização. Ou são pacientes que, como estão na UTI, recebem outros antibióticos, tem muitos problemas, são pacientes críticos, isso pode reduzir a defesa do corpo, reduz barreiras normais para a defesa do corpo, isso pode aumentar o risco de ele vir a se infectar. O ministro também destacou o aparecimento de um outro tipo de bactéria resistente a maior parte dos antibióticos. Há registros, nos últimos anos, da NDM1 em outros países da América do Sul. Mas é a primeira vez que ela foi encontrada em quatro pacientes brasileiros, sendo um infectado, mas sem risco de morte. Nenhuma dessas pessoas tiveram qualquer tipo de infecção por essa bactéria. Dessas quatro pessoas, duas estão internadas na UTI, aqui na nossa área de Conceição. Uma pessoa já teve alta e uma pessoa teve alta do hospital na nossa área de Conceição, por vários motivos, cuidou bem, tratou bem da sua parte da saúde, e meses depois ela evoluiu para óbito, depois de uma sessão de hemodiálise. Então, não teve nenhuma relação o óbito dessa pessoa com o fato de ter sido encontrada aquela bactéria colonizando essa pessoa. O maior hospital público da capital gaúcha justificou porque só agora a contaminação de pacientes foi divulgada. O sistema de notificação por parte da vigilância, ele ocorre da seguinte forma. Nós fazemos notificação permanente a cada semana. Depois disso, existe um conjunto de exames que são realizados, provas, contraprovas, e que demoram um tempo bastante longo. Esse exame, por exemplo, ele é realizado, não é realizado aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele é realizado na Fiocruz, é um exame de ordem genética, e por isso a demora que a Anvisa teve para fazer o registro. Imediatamente após o registro, nós fomos informados, a Secretaria Estadual e a Municipal também, de forma que nós pudemos partir para outras ações exatamente a partir daquele momento, que foi o momento de abril. A principal medida anunciada pelo Ministro da Saúde foi o bloqueio de 15 leitos da UTI por no mínimo 7 dias. A interdição vai resultar na abertura de mais 10 leitos em Canoas e outros 5 aqui em hospitais de Porto Alegre. Além disso, a Controladoria Geral da União apura denúncias de irregularidades na contratação do serviço de limpeza. Dois auditores vieram de Brasília para investigar o caso. Nos últimos seis anos, especialmente, a rotatividade dos profissionais da área de higienização, ela aumentou enormemente, que nós provocamos hoje, solicitamos ao ministro que houvesse uma compreensão da necessidade de nós termos um pessoal que trabalhasse de forma estável e especialmente nas áreas fechadas. Isso provocou acolhimento da opinião dele sobre a opção de termos funcionários próprios e nós vamos, a partir de amanhã, na reunião do Conselho de Administração do Grupo, já desencadear esse processo. Hoje o dia amanheceu gelado para os gaúchos. São José dos Ausentes, na região da Serra, registrou a temperatura mais baixa do estado, 2,4 graus negativos, com sensação térmica de menos 3 graus e 5 décimos. Em Porto Alegre, a menor temperatura foi registrada na zona leste da cidade. Os termômetros marcaram 5,6 graus. O outono está diferente no estado. As baixas temperaturas já estão marcando presença nesta semana. E o frio pegou muitos de surpresa. Estou achando que vou ter que comprar mais roupa quente agora esse ano. E o oitavo distrito de meteorologia alerta. O frio deve permanecer no estado. A tendência agora, no decorrer deste mês de maio, é novas incursões de massas de ar frio. E agora, para o dia das mães, nós teremos aí um predomínio de céu nublado, com pancadas de chuvas. Temperaturas aí em elevação a partir de sexta, né? Mas na outra semana, volta a cair novamente a temperatura. E vamos fechar aí o trimestre com temperaturas um pouco abaixo do esperado. E chuvas aí ao redor da média no Rio Grande do Sul. É, como vimos na reportagem, a sensação de frio ameniza até o fim da semana. Amanhã o ar seco segue predominando no estado. E por isso, a quinta-feira deve ser mais um dia de sol em todo o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, o ar frio perde força. E a entrada de um ar quente favorece uma pequena elevação da temperatura. Na região da serra, ainda pode haver formação de geada. E algumas cidades podem amanhecer com nevoeiro. Dia de sol e temperatura agradável na região metropolitana. A máxima chega aos 23 na capital. Em Rio Grande, no sul do estado, previsão de tempo bom. Máxima de 22. Na serra gaúcha, formação de geada no amanhecer. Mínima de 2 graus em Vacaria. E o sol predomina na região central e também na fronteira oeste. Máximas de 24 graus em Santa Maria e de 22 em Alegrete. Veja a seguir. Teatro muda a vida de internos do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Geração de renda, inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, atendimento à primeira infância e valorização do idoso. Esses são alguns dos projetos que deverão compor a carteira da 5ª Rede Parceria Social, lançada hoje no Teatro Dan Higgs. Reduzir a pobreza extrema é a meta da Rede Parceria Social. O programa é uma união entre a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do governo com empresas privadas e organizações da sociedade. Nós estamos lançando nove carteiras nessa data. Essas nove carteiras vão atender desde responsabilidade socioambiental, a parte de pessoas com deficiência, contraturno escolar, idosos. Então nós temos diversas áreas da Ciência Social atendidas nessa edição. O que também já temos prometido para o final de setembro, o lançamento de mais um conjunto de carteiras. Essa sinergia existente entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor está trazendo resultados belíssimos, eficientes e transparentes. A Rede já apoiou 855 projetos em 120 municípios, beneficiando 49 mil pessoas. E para chegar aos bons resultados, o programa conta com o apoio financeiro de empresas privadas. O projeto do Vida Solidária, para essa etapa da rede de parceria social, ele está destinado a instituições que trabalhem com idosos, que abriguem ou não idosos. Nós vamos estar patrocinando oito instituições durante oito meses que desenvolvam projetos de fortalecimento de vínculo, de trazer para esse idoso uma condição um pouco melhor de existência, de integração com a sociedade. Uma forma que nós temos de repassar e de estar beneficiando uma quantidade enorme de pessoas. A partir do momento que tu tem as âncoras, a Gerdau está com seis âncoras, a gente tem um comitê que delibera e analisa os projetos, muito transparente. A partir dessa identificação, tabulado, pontuado, começa uma sistematização de liberar recurso e a gente começa a colher indicadores. Então, para a empresa isso é fantástico, porque hoje a gente está em todo o estado do Rio Grande do Sul apoiando entidades esquecidas, que não conseguiam o investidor. E isso é fantástico, acho que é uma forma de capacitar, ensinar e transformar a realidade do nosso estado. Há quase três meses, um grupo de 27 deficientes mentais participa de oficinas teatrais com atores de uma companhia italiana para apresentar, na próxima semana, o espetáculo Azul como a Liberdade. A iniciativa impega a campanha pelo fim dos manicômios. Relatos que contam a história da própria vida de quem atua, em que os atores são pacientes do Hospital Psiquiátrico São Pedro, juntamente com internos vindos também da Itália. O projeto recebe o nome de A Arte da Loucura. Faz parte do processo de institucionalização do hospital. Ser concentrados, ficar na cena, ficar olhando os outros, é o tempo para entrar, para sortir a memória dos textos. Viver, não isolados, juntos, com afeito, jogar com o próprio corpo. Tudo isso faz parte de um desenvolvimento da pessoa. 27 pacientes integram as atividades. São 7 italianos e 20 brasileiros. Os ensaios, cheios de alegria, trazem vida para o corpo, que por anos estiveram parados. Para realizar todo esse trabalho, foram necessários três meses de muito ensaio. Com tudo isso, improvisação, construção de cena e, olha, muito exercício físico. Eram corpos paralisados, né, ou corpos que não se movimentavam há muito tempo. E a gente foi muito lentamente, com todo o cuidado que isso é necessário a esse trabalho, né, abrindo esses corpos, fazendo com que eles então retomassem o fôlego, a fala, né. Então a gente fez exercícios de voz e exercícios de corpos para que eles fossem realmente se soltando, para que agora o Cláudio chegando e tudo mais, a gente conseguisse realmente ter uma composição de cenas, né, rigorosas. Maria trabalhou por 30 anos no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Hoje está aposentada, mas resolveu retornar ao trabalho. As lembranças também estão expostas no espetáculo, com detalhes de um período que ela nunca esquecerá. Sem pacientes, para medicar, higienizar e alimentar. O cheiro era insuportável. Tinha merda e urina por todos os lados. Amei, amei, amei tudo. Amei que eu puxava. Comecei a lavar os pacientes, a mangueira. Momentos de sofrimento, mas que hoje se transformam em alegria. Comecei a trabalhar no Hospital Psiquiátrico São Pedro em 1982. Muito vitoriosa, muito, porque o que eu não consegui fazer, eu estou aposentada já, já estou aposentada pelo Estado, né, mas houve um contrato emergencial e como eu sou técnica de enfermagem, eu consegui voltar, né, e teve uma pessoa que disse assim, Conceição, é porque tu tinha que fazer alguma coisa ainda aqui dentro do teu tempo, não acabou. A apresentação será no dia 18 de maio, às 8 da noite, no pátio do Hospital São Pedro, em Porto Alegre. A entrada é gratuita e o espetáculo tem duração de uma hora. O TV Repórter de hoje vai mostrar um pouco da história, a rotina dos músicos e os desafios da segunda orquestra mais antiga do Brasil. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre vive a expectativa de iniciar uma nova fase, com a construção de uma sede própria. O TV Repórter vai ao ar daqui a pouco, às 10 horas, com reprise na sexta-feira, às 8h30 da noite e no domingo, às 5h da tarde. E nós encerramos hoje mostrando um pouco do programa sobre a OSPA.